Eu acho que isso não vai ser nem um pouquinho fácil Eu também Uma missão muito louca está por vir Para poder salvar o mundo de uma verdadeira mulher que se transforma em um monstro ao piscar de olhos Isso é muito difícil Mas porém Jungkook, Jimin, de Kuki Consegue fazer isso Alô amiga? Relaxa, eu já estou aqui Eu estou aqui onde você me mandou E ele não vai descobrir o nosso plano não Pode deixar que o nosso segredo está guardado Um beijo até Oi Kuki Eu descobri A Haller é você Ai Jungkook, você é uma piada Você mentiu para mim e continua mentindo Oi Boa noite Este vídeo é um filme É um vídeo um grande livro eu ia dizer um filme tchau